Hoje, então, nós faremos uma introdução à análise forense de imagens. Esse é um assunto extremamente relevante, extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, onde temos tantas notícias sobre fake news, etc., onde esse processo de composição de imagens para suportar declarações impróprias, não verdadeiras, acaba sendo extremamente frequente. Bom, então, em que contexto é que a gente se coloca aqui? A gente se coloca no contexto das manipulações, das composições de imagens, que a gente viu diversas técnicas ao longo da disciplina, e a gente percebeu que essas técnicas vão ficando cada vez mais sofisticadas. E a sofisticação faz com que seja cada vez mais difícil a gente, por meio apenas de uma inspeção visual, conseguir identificar se uma imagem foi forjada ou não, se ela foi alterada de algum modo ou não. Então, quem sabe, vamos considerar aqui o caso de uma imagem certamente conhecida por todos vocês, a Mona Lisa, imaginem, por exemplo, observem bem o rosto da Mona Lisa, e quem sabe eu resolvesse substituir o rosto original por um outro, por exemplo, por exemplo, esse aí, ok? E a gente observa que essa alteração pode ser feita, conforme eu mostro aqui, não apenas ajustando cores, mas também a textura compatível com o restante da imagem, o restante da pintura. Notem, por exemplo, que esse rosto, ele veio de uma outra pintura, onde as cores, os tons eram bem diferentes, e também a textura a qual eu me refiro, a textura do suporte da pintura, bastante diferente. E, talvez até, para alguém mais distraído, menos atento, se eu tivesse mostrado originalmente apenas essa imagem, a pessoa, considerando o contexto como um todo, dizia, ah, tá, é a Mona Lisa, quando essa é uma imagem naturalmente, que a gente vai chamar aqui de forjada. Então, notem, tivemos o rosto daquela mulher, substituindo aqui o rosto da Mona Lisa, utilizando uma técnica bastante interessante, não discutimos aqui na nossa disciplina, chamada Multiscale Image Harmonization, mas é uma técnica, por exemplo, com algumas semelhanças, com todo aquele trabalho que a gente fez, a discussão sobre a composição utilizando pirâmides lapacianas e seamless clone, faz parte dessa mesma classe de técnicas. Ok? Então, esse é um exemplo para a gente levar em conta aqui na nossa discussão de hoje. Considerem, por exemplo, agora, essa fotografia e, quem sabe, eu resolva inserir agora um objeto sintético, computação gráfica, né? Resolva incluir uma estátua aí nessa cena. Notem que isso foi feito levando em conta a projeção de sombras, eu vou voltar, a imagem original, a projeção de sombras e também considerando a iluminação, o efeito da iluminação dessa janela sobre a estátua. Então, ela projeta sombras, ilumina mais fortemente esta região aqui, essa parte da asa, etc., que está de frente ali para a janela. Algo que busca, então, consistência entre o elemento inserido e o contexto da cena. Uma outra situação, agora já bem conhecida de vocês, nós já discutimos quando falamos sobre alfamétric, composição utilizando alfamétric, que nós podemos, por exemplo, extrair um mapa de opacidades para uma determinada imagem, para elementos de uma determinada imagem e utilizar esta informação, agora vejam, o foreground aí, extraído, para compô-lo em um outro background. E assim a gente pode, como eu mostrei para esse exemplo, em que temos uma situação bastante delicada por conta dos elementos fininhos aqui, os fios do cabelo desses personagens, etc., cores que precisam ser preservadas, se a gente consegue fazer isso, naturalmente, a gente consegue extrair pessoas de imagens, colocá-las em outras imagens e fazer tais composições de modo que, conforme eu já mencionei e vou insistir ao longo dessa nossa discussão de hoje, seja, do ponto de vista de uma inspeção visual, extremamente difícil de identificar se trata de uma imagem original ou de uma forja, de uma composição. Aqui, mais um exemplo, nós também, ao discutirmos técnicas anteriormente, a gente viu que poderíamos, considerando, por exemplo, essa foto em que a pessoa não estava olhando para a câmera, não estava apropriada, vamos tirar mais uma, agora uma outra participante do evento está distraída, tiramos uma terceira foto, uma quarta foto, etc., e no final das contas, a gente viu que usando segmentação com o Graph Cut, se fazendo, então, combinações de elementos, de porções de várias fotos, aqui representadas com essa codificação de cor, temos aqui, então, cinco imagens diferentes, notem, que, apesar de esta estar representada aqui tudo em vermelho, na verdade, ainda tivemos um quinto elemento, lá, mas vejam bem, assim, a gente acaba produzindo uma imagem, uma foto, né, que é perfeitamente pausível, se apresentada para alguém, essa pessoa provavelmente dizia, sim, eu acredito que essa é uma fotografia e tal, mas, conforme a gente sabe, é, digamos, uma fotografia de um momento, de um evento que não existiu, de um instante que não existiu, porque ela consiste da combinação de vários recortes, de vários momentos, de várias cenas, então, uma questão muito importante para a gente é a seguinte, se nós conseguimos produzir fotomontagens que são bastante plausíveis, que o indivíduo típico, provavelmente, ou mesmo alguém bastante treinado, com bastante experiência em analisar imagens, mas, do ponto de vista de uma inspeção visual apenas, teria dificuldade de caracterizá-la e apontar falhas e elementos que os levariam a concluir, não, essa imagem não pode ser, essa foto não pode ser verdadeira, ela é uma montagem, uma composição, né, à medida que isso se torna cada vez mais difícil com a sofisticação dessas técnicas, a gente tem que lembrar o fato de que imagens, fotos, vídeos, etc., acabam sendo utilizados também frequentemente como elementos de prova em julgamentos, em tribunais, e servem na internet e em diversos, em outros círculos, também, como elemento para justificar, para comprovar que determinados fatos aconteceram, né, bom, mas, e se a gente pode produzir resultados como esses, como que nós podemos confiar na veracidade das imagens, o que que pode ser feito para tentar detectar, identificar problemas como esses aí, né, ok? Então, é esse o contexto em que se instala, em que aparece e com a relevância muito grande a área de imagens forense, ou a forense de imagens, tá, isso, naturalmente, se estende a vídeo. Então, notem, inclusive, o seguinte, que isso não se aplica apenas a situações corriqueiras, a pessoas do nosso círculo de amizade, mas isso, na verdade, pode acontecer em diversos contextos. Notem aqui um exemplo que eu trago para vocês, a capa de uma revista de circulação nacional nos Estados Unidos, onde aparece aqui o Obama, alguns indivíduos com cartazes aqui falando sobre aborto, e outros, na verdade, e uma outra foto em que, na verdade, o pessoal dá suporte a determinadas mentiras. Vejam que em todo momento há pessoas tentando influenciar as nossas opiniões, e no Brasil a gente tem experimentado tempos muito estranhos, em que isso é extremamente frequente, e a gente tem que ter muito cuidado. Então, o nosso papel aqui, como cientistas, cientistas da computação e pessoas que estudam fotografia computacional, é prover também os meios para que possamos identificar, distinguir essas situações. Quando que uma imagem pode ser tratada como verdadeira, como confiável, e quando não. Imaginem que essas situações devem se tornar extremamente mais frequentes, por exemplo, as situações às quais eu me refiro, é um juiz, por exemplo, por uma determinada causa, um determinado julgamento, ele solicitar perícia de imagens, de imagens de conteúdos digitais. Bom, esse negócio, eu posso confiar ou não? Afinal de contas, eu já vi por aí cada montagem impressionante. Bom, então esse é o contexto da nossa conversa de hoje. Então, a área de forêncica de imagens ou image forensics, ela procura detectar forjas, ou seja, adulterações de imagens e para isso, então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar naqueles conteúdos padrões que não estão presentes numa determinada imagem, mas que deveriam estar lá. Em breve, nós vamos estar discutindo que tipos de padrões possíveis são esses aí. E ao mesmo tempo, nós vamos tentar identificar padrões que estão presentes e que não deveriam. Então, novamente, nós vamos estar discutindo aqui a busca por padrões que não estão presentes, mas deveriam estar, assim como a identificação de padrões que estão presentes, mas não deveriam ali estar. Ok? Então, vamos lá. Bom, para fazer detecção de forjas, a gente vai considerar padrões e padrões que estejam em princípio, no início da nossa discussão, fora do controle, até um certo modo, dos forjadores, dos indivíduos que vão tentar adulterar as imagens. A gente vai falar aqui, então, sobre traços de aquisição de imagens, algo que está presente nas imagens, ou deve estar presente nas imagens digitais em função do seu processo de aquisição. Uma dessas coisas é o fato, que a gente já discutiu na disciplina, que câmeras com um único sensor utilizam, câmeras coloridas com um único sensor, utilizam um CFA, um Color Filter Array. E a gente depois precisa fazer, vocês fizeram isso no trabalho, no primeiro trabalho de vocês, de mosaic. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que, por conta deste padrão e da forma como elementos vizinhos, pixels vizinhos, acabam tendo os seus valores interpolados, por exemplo, eu preciso interpolar valores para vermelho, para verde, para azul, isso quer dizer o seguinte, existe aqui uma correlação entre esses valores, em uma determinada região. E isso, se eventualmente eu insiro algum elemento novo na imagem, por exemplo, faço uma composição, eventualmente eu vou poder identificar nas arestas dos elementos introduzidos que aquele padrão foi quebrado, ou seja, que eventualmente o pixel, digamos, vermelho, que vai estar associado a esse pixel aqui que eu estou apontando com o mouse, ele não pode ser descrito como uma combinação linear dos dois vizinhos, digamos, do suporte original, e suponha que esse outro vermelho aqui, esse pixel já esteja coberto com um elemento que eu acabei de trazer de uma outra imagem. Opa! Então, esse elemento de aresta agora não pode mais ser explicado no seu vermelho com uma combinação linear desses dois, ou mais ainda, dessa vizinhança ainda maior. E o mesmo se aplica aos demais canais de cores e ao conjunto como um todo, ok? Então, isso é um elemento importante que a gente vai cuidar. Para que o indivíduo fizesse uma foja e essa foja não fosse detectada, por exemplo, nesse nível, ele teria, primeiro, alinhar, buscar um alinhamento desse padrão de baia, etc., e ainda ter cores que fossem consistentes com tudo isso. Esse nível de sofisticação em geral não é utilizado por falsários, né? Tá. Uma outra questão muito importante que diz respeito a traços de aquisição é o fato de que sensores, né? Os nossos sensores, sejam CCD, simose, etc., são feitos à base de silício e esses materiais, muito embora a gente busque uma uniformidade na pureza desses elementos, certo? Isso é muito difícil de obter e quanto mais puro, quanto mais uniforme for esse silício, mais caro é o processo de produção. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que pixels de uma dada câmera, ou seja, com um dado sensor, se nós expusermos a essa câmera um campo uniforme, intensidade absolutamente constante, difusa lá, uma superfície difusa com intensidade constante, é improvável, é improvável que todos os pixels deem exatamente a mesma resposta. bom, isso quer dizer o seguinte, que o padrão de ruído associado ao sensor de uma câmera, ele varia, o que eu quero dizer com isso, é que toda câmera, ela tem uma propriedade que a gente chama de PRNU, PRNU, que é the photo response non-uniformity, que é justamente uma indicação de como que varia, por exemplo, o nível de ruído entre pixels diferentes. Esta imagem que eu estou mostrando em amarelo, não é exatamente isso, mas eu estou tentando, eu estou tentando ilustrar aqui para vocês, o seguinte, vou voltar para a imagem anterior, suponha, eu tenho uma foto e eventualmente utilizei algum software para editar as cores de parte desses elementos. Naturalmente que eu vou precisar salvar essa imagem, etc, e ao alterar isso aqui, ou copiando de uma outra câmera que fosse, imagina que fosse a foto de um indivíduo que eu agora acrescentei aqui sobrepuso, fiz uma composição nesse contexto, o que acontece é que esses padrões eventualmente vão mudar, e quando a gente começa a observar esses elementos de mais baixo nível, a gente tende a encontrar regiões de suspeição, regiões onde provavelmente essas coisas não têm a mesma origem, esses elementos e os demais. Então, isso aqui não é exatamente a questão do PRNU, mas para dar uma ideia para vocês dessa variação. Bom, afinal de contas, o que é mesmo a PRNU? Conforme eu já indiquei para vocês, se a gente tiver uma fonte de luz, um esquema de iluminação que de maneira uniforme chega ao sensor, era de se esperar então que todas as células desse sensor, ou seja, todos os pixels, tivessem a mesma resposta, mas isso não acontece, isso vai ter essa pequena variação e é isso que a gente chama de PRNU. Na prática, até, a gente pode combater ou melhorar de minimizar esses problemas do seguinte modo, opa, eu posso fazer um processo de calibração, mas nota, isso é uma calibração a nível de câmera, não é algo que é feito na própria indústria que está produzindo isso aí, por quê? Vamos lá, eu posso agora, se eu fizer um teste como esse, eu vou saber qual é que é a efetividade, a resposta de cada pixel naquele esquema de iluminação uniforme, e com isso eu posso criar uma look up table para compensar isso aí, para cada pixel eu teria um fator para ajustar, para multiplicar, para escalar a intensidade daqueles pixels, cada um especificamente, para, de modo que eu obtenha então, uma resposta uniforme para aquele campo, ok? Então, essa é uma forma da gente até compensar o PRNU na informação adicional, mas isso tipicamente não é feito pelo fabricante, imagina, tem que fazer essa coisa para cada uma das câmeras, etc., que eu estou produzindo em escala, escala industrial, ok? Então, esse é um outro aspecto importante dos traços de aquisição que a gente pode estar utilizando para fazer detecção de fojas. Bom, existem outras formas de traço, traços de compressão, por exemplo, a compressão dupla aqui. Imaginem, no momento em que eu faço, eu edito uma imagem, por exemplo, incluindo esse elemento aqui na cena, eu, na verdade, vou precisar salvar isso aí. Eu não posso simplesmente deixar essa imagem na memória do computador. Eu vou ter que salvar e, ao salvar, eventualmente, eu vou incorrer num processo de dupla compressão. Imagina, eu vou salvar isso como JPEG e tal, e a gente vai ver mais adiante como nós podemos explorar essas coisas aí para identificar modificações, adulterações em imagens. Existem outros aspectos que a gente pode considerar. Imagina que se eu introduzo um elemento à cena, esse elemento tem que ter sombras e outros aspectos geométricos associados à iluminação do ambiente que sejam compatíveis com os demais elementos da cena. Imaginem, por exemplo, notem aqui, todos esses elementos de sombras projetadas aqui, eles são consistentes com uma eventual fonte de luz que estaria em uma região pequena aqui, do ponto de vista angular. Se eu introduzir um outro individual, tentei colocar aqui um de nós para aparecer nessa foto no sol lunar e tal, bom, e aí eu resolvo para tentar ser convincente utilizar, fazer inclusive a projeção de uma sombra que, se eu não tiver o cuidado de fazer isso de modo que seja geometricamente consistente com a sombra do astronauta, naturalmente, isso poderá ser identificado com relativa facilidade. Bom, outros aspectos geométricos, imagina, eu tenho aqui dois objetos que aparecem ali refletidos no espelho e tal, e eles são consistentes do ponto de vista de uma certa perspectiva. eu resolvo agora introduzir artificialmente mais um objeto, no caso, o dinossauro, e aí, como existe um espelho na cena, agora eu tenho que dar um jeito de colocar a imagem aqui desse dinossauro e ela teria que ser também consistente, só que isso é extremamente difícil de fazer e muito provavelmente o camarada ao colocar isso aqui e já ao colocar a imagem também no espelho, eles estariam bastante satisfeitos, isso seria suficiente para enganar muita gente, mas como eu disse, do ponto de vista pericial, é possível então verificar que existe aí uma inconsistência entre esses elementos. nós vamos chamar este conjunto de coisas aqui de traços que a gente pode explorar no caso de alguém ter modificado uma cena de traços de edição, enquanto que os demais, aqueles os primeiros a gente chamou de traços de aquisição e tem os outros traços aqui conforme a gente vai ver em detalhe que decorrem de múltiplas compressões. Então vamos adiante aqui. Compilando tudo isso, nós dissemos que existem traços de aquisição, existem traços de compressão e traços de edição. Todos esses elementos aqui são instâncias são instâncias para serem observadas de tal modo a encontrar inconsistências em imagens. Tanto podem ser pelo fato de que algo deveria estar lá e não foi encontrado, como algo não deveria estar lá e foi encontrado. E notem que quanto mais eu me desloco aqui para cima nessa sucessão de caixinhas, mais próximo do hardware, mais próximo de coisas longe do alcance, digamos assim, do manipulador das imagens, eu me encontro. Então, se eu conseguir explorar traços nesse nível aqui, vai ser mais difícil para o camarada que fez a forja tentar cuidar para compensar isso. Por exemplo, no caso ali do dinossauro, opa, se esse é um forjador que tem bastante conhecimento, ele poderia colocar agora o dinossauro e a sua sombra, são dois elementos colocados ali separadamente, naturalmente, porque o espelho não poderia refletir aquele objeto que não se encontrava na cena originalmente, mas ele pode escolher uma configuração de tal modo a produzir algo consistente com a projeção dos dois outros elementos lá na cena. Então, ele pode manipular a nível de edição com mais cuidado para obter consistência. Já aqui nesses níveis mais baixos níveis do ponto de vista do processo de aquisição da imagem, isso se torna mais complicado, bem mais complicado. Então, vamos lá. Do ponto de vista de aquisição, a gente pode cuidar do CFA, do Color Filter Array, ver se existe uma correlação entre as cores dos pixels e os seus vizinhos, conforme já mencionado o que deveria ser esperado. a gente pode verificar, por exemplo, eu não mencionei aqui, a gente não vai cobrir esses detalhes também, distorções produzidas por lentes, eventualmente, um objeto foi fotografado, eu tenho uma cena lá fotografada com uma câmera, com determinada lente, e eu tenho agora um outro indivíduo, um objeto, veio de uma outra cena, capturada com uma câmera diferente, com uma lente diferente, aquilo pode ter introduzido determinados traços que a gente pode estar observando, por exemplo, aberrações cromáticas, etc, que vão influenciar as cores RGB dos pixels e tal, e o PRNU que nós já comentamos. Bom, do ponto de vista de compressão, existe essa questão de compressão dupla, quantização dupla, que nós vamos brevemente tocar, mas vai ficar claro para vocês esse contexto, eu vou falar especificamente dessa técnica, mas vou falar de outras relacionadas, existem fantasmas decorrentes de compressão JPEG, blocos não alinhados, vocês lembram eventualmente que no processo de compressão JPEG, a imagem é dividida em blocos de 8 por 8 pixels, e aí todas aquelas etapas do processo de compressão são aplicadas separadamente a esses blocos, depois essa coisa, o BC de cada um deles também é combinado, mas isso quer dizer o seguinte, que blocos de 8 por 8 pixels que uma imagem de JPEG, eles tem que observar determinadas características, porque vai existir um processo de quantização explícito para, no caso de compressão com perdas, poder descartar a informação, e isso é individualizado para cada bloquinho de 8 por 8 pixels. Agora, imagina o seguinte, que quando eu faço uma foja, eventualmente, eu sobreponho agora, um elemento que veio de uma outra imagem, e que muito improvavelmente, eu vou conseguir alinhar todos os blocos de 8 por 8 nessa imagem sobre a qual estou fazendo a composição. Seria preciso, primeiro, que o que está vindo dessa outra imagem fosse algo retangular, retangular e múltiplo de 8 nas duas dimensões, e que eu, quem está produzindo a foja, conseguisse localizar esses limites e alinhar perfeitamente essa coisa. Então, de novo, assim como a questão do CFE, a gente pode encontrar inconsistências, a gente pode encontrar inconsistências também, quando a gente analisa o conteúdo de cada região de 8 por 8 pixels, aquilo lá deveria ter um certo, seguir um certo padrão, padrão da compressão JPEG, e a gente vê que, opa, alguma coisa aqui não bate. Então, notem que neste contexto aqui também a gente está trabalhando num nível que é difícil para o forjador fazer ajustes para eventualmente comprometer essas coisas. Nota, entretanto, que alguém pode começar a produzir software para levar em conta detalhes como esse, minimizar a ocorrência na medida do possível desses eventos, e aí o forjador pode sim tirar proveito disso, mas está usando o nosso conhecimento aqui para fazer forja. E a propósito, essa questão de forênzica de imagens é na verdade uma corrida, isso é referido com o nome de arms race, arms de braço, aquela corrida que está tipo o indivíduo um pouco está na frente, o outro está na frente, e tal. Por que isso? Porque eventualmente a gente desenvolve alguma técnica, por exemplo, para fazer composição mais sofisticada, e aquilo fica à disposição também dos forjadores. E aí os camaradas passam a utilizar aquilo, e é preciso então que quem está do lado florense passe agora a desenvolver, tenha que desenvolver técnicas para identificar aqueles detalhes mais sofisticados, aquela forja mais sofisticada. E eventualmente no momento em que essa informação se torna pública, como foi feito para que aquilo fosse identificado, o indivíduo agora passa a ter informação para tentar dizer, então vou tentar driblar isso aqui e como que faz. Então é um processo continuado, uma corrida mesmo. Bom, existe uma outra técnica, essa nós vamos estudar aqui em detalhes na nossa aula de hoje, ELA, Error Level Analysis, algo bem simples, bem interessante. do ponto de vista de edição, a gente pode considerar aspectos geométricos, como as proporções entre os objetos, se eu coloco, por exemplo, uma outra pessoa numa cena, se as proporções não estiverem adequadas, se as proporções de um automóvel em relação a uma pessoa não estão adequadas, opa, suspeito, reflexões, a gente já viu ali, por exemplo, no caso do espelho, a perspectiva, questões de iluminação, nós já também mencionamos isso, mas não apenas para sombras projetadas, se eu coloco um indivíduo, se eu tenho um indivíduo numa fotografia, trago um outro indivíduo, né, de uma outra fotografia, é muito comum, ou seja, é razoavelmente comum algumas pessoas fazerem, quererem fazer composições de fotos suas com alguma celebridade, para tentar sugerir, então, algum nível de conhecimento, intimidade com aquela pessoa, e aí traz uma foto tirada em um outro contexto, em outro ambiente, a iluminação dos rostos, a cor do iluminante, nós vamos mencionar isso aí, as sombras, etc., não são compatíveis. Vamos lá, existem outros tipos de edições, coisas como copy and paste, é extremamente comum, e talvez ainda seja, encontrar em imagens, por exemplo, imagens forjadas, copiar e colar, para, por exemplo, tentar representar multidões em um evento, ou para ver poucas pessoas, mas aí se copia uma região com um monte de gente à distância, sai replicando aquilo aqui e ali, e um olhar descuidado não identifica essas coisas facilmente. assim como já houve também em alguns governos mais militarizados em alguns países, de, por exemplo, replicar lançadores de foguetes, nísseis, etc., para dar a impressão para a comunidade internacional que tem um poder militar maior do que efetivamente tem. Então, técnicas como sim carving, a gente não discutiu aqui, mas a gente pode fazer sumir elementos de imagens, filtragem, o exemplo, etc. Bom, uma pergunta, então, muito importante para a gente é a seguinte, será que as técnicas forenses que existem atualmente, refiro forenses no contexto aqui de image forenses, elas conseguem identificar resultados de composição baseados em técnicas sofisticadas? Essa é uma pergunta que nós nos fizemos há alguns anos, há não muito tempo atrás, e foi parte, então, do trabalho de doutorado de um dos nossos estudantes aqui no Instituto, já terminou o seu doutorado, Vitor Schettinger, atualmente se encontra na Áustria fazendo pós-doutorado. Mas a ideia, então, é a seguinte, será que o que a gente dispõe utilizando esses traços de aquisição, de compressão e de edição, eles seriam suficientes? Mas ainda, se a gente se restringir a algumas poucas técnicas que vão mais na raiz do problema, questão, por exemplo, dos traços de, digamos, de aquisição e de compressão, será que elas seriam suficientes? Bom, aí nós fizemos um estudo em que foram levantadas técnicas forenses, nós identificamos à época, então, um total de 150 artigos descrevendo técnicas para imagens forenses, e naturalmente vários artigos tratavam de técnicas semelhantes e nós identificamos em torno de 100 artigos descrevendo técnicas de composição e, claro, entre esses 100, vários eram muito semelhantes, eles foram agrupados pelas suas características, etc., assim como também as técnicas forenses foram agrupadas por características. E aí, as mais representativas, a gente estudou o caso das mais representativas e tal. Bom, eu vou apresentar já para vocês um breve sumário das conclusões às quais a gente chegou, é que com algumas poucas técnicas mais fundamentadas na raiz do problema, a gente pode identificar composições feitas por técnicas extremamente sofisticadas, que a olho nu a gente diria muito difícil, eu acho que essa imagem é verdadeira, mas ainda assim com algumas poucas técnicas é possível identificar isso. Eu vou, no contexto da aula de hoje, então, discutir com vocês, focar em duas técnicas de análise de imagens que são extremamente simples, mas também são bastante efetivos. Por serem simples, vocês vão conseguir entendê-las sem problemas e vão, inclusive, conseguir implementá-las se quiserem logo depois da aula sem dificuldade. A primeira delas se baseia na análise de ruído. E olha que interessante, o que nós vamos fazer é um Noise Enhancement Filter. Notem que no contexto de processamento de sinais, principalmente de imagens e vídeos em geral, as pessoas estão interessadas no contrário, em reduzir ruído, filtrar ruído. E a gente estudou aqui na nossa disciplina, por exemplo, o filtro de Wiener, quando a gente estudou lá a filtragem inversa, a gente viu que o ruído era uma causa de problema, a gente precisava cuidar disso, evitar esses problemas, mas agora nós vamos usar ruído a nosso favor. Então, veja bem, todas as features de tudo que existe no universo, a gente vai poder usar a nosso favor. Eventualmente, em alguns contextos, aquilo é algo indesejado, mas em outros, se a gente usar bem, aquilo pode ser algo bastante interessante para nos ajudar a resolver problemas. E a segunda técnica que nós vamos estudar aqui chama-se Arrow Level Analysis ou ELA, e ela é baseada, então, nos artefatos que a compressão JPEG, a compressão com perdas, compressão com perdas, porque existe compressão JPEG também sem perdas, introduz, as perdas decorrentes do processo de compressão JPEG, pode ser utilizada, nós falamos, claro, naturalmente, assumindo que as imagens são JPEG. Do ponto de vista da técnica anterior, isso depende da especificação, do formato que a gente está utilizando para representar, para armazenar as imagens. Ok? Então, vamos lá dar uma mergulhada nesse mundo interessante aí. Eu vou começar, então, mostrando para vocês um exemplo de composição de imagem. Observem, por favor, atentamente esta imagem, né? Uma jovem aí está com os lábios a boca fechada, os lábios ali tocando uma ao outro. Eu vou agora apresentar uma outra foto desta mesma jovem. Ok? Voltar. Trata-se da mesma pessoa, mas observem agora, por exemplo, que os lábios estão separados, né? E, claro, a questão da gente voltar e olhar mais alguns detalhes, sobrancelha, etc., o tom da pele um pouco diferente também. Mas eu agora vou fazer o seguinte, que tal esta imagem? Se vocês observarem, ela é uma composição das duas. Vou voltar um instante. Essa aqui, com os lábios fechados, etc., o nariz visto de um certo ponto de vista, e essa agora, e... composição das duas. Tá? Ok. O que foi feito aqui? E, a propósito, vamos observando atentamente, é difícil identificar alguma região aqui que nos desse a suspeita de que houve aqui uma montagem, mas definitivamente houve um processo de composição aí. Vamos lá. Então, dadas as duas imagens, nós utilizamos uma parte da imagem da esquerda como background, e aí fizemos, então, a inserção da face. E eu vou voltar aqui para o resultado da composição, e a gente olha e não consegue encontrar claramente ou de modo algum vestígios por meio de uma inspeção visual, de que houve aqui uma composição, uma mistura, então, dessas imagens. Ela é bastante plausível, né? Tá? Então, vamos lá. Bom, ocorre, entretanto, que essas são imagens diferentes e que podem, portanto, conter, capturadas em momentos diferentes, por câmeras diferentes, por condições de iluminação diferentes, etc, níveis de ruído diferentes. E aí, nós vamos tentar agora fazer o seguinte, amplificar o ruído, tá? Vamos amplificar o ruído da imagem composta. Vamos lá. E eu espero que vocês consigam perceber aí que existe uma diferença, existem aqui os elementos mais escuros, né? Na região correspondente ao rosto, que é exatamente a parte que foi selecionada e inserida aqui, tá? Bom, como é que funciona, então, um filtro que faz enhancement de ruído? Ele é, imaginem o seguinte, existem algumas formas de se produzir isso aí, ele vai precisar remover as baixas frequências e as frequências bem altas que caracterizam o ruído, a gente vai poder agora amplificá-las, né? a primeira coisa que eventualmente poderia vir à cabeça de vocês é, ah, eu vou, conforme a gente já demonstrou quando falou de Edge Aware Filter, né? Eu posso aplicar um passo abaixo na imagem, calcular a diferença entre elas, aí eu passo a ter a informação de alta frequência, mas eu eu tenho muitas informações, muitos elementos de alta frequência aí, todas as arestas estariam caracterizadas numa situação como essa. Uma outra forma de, e aí, claro, dependendo, né, de como a gente filtra, de quanto elemento que a gente vai remover, se eu remover pouca informação, quer dizer, pouca informação da imagem, eventualmente no processo de filtragem, quando fizer a diferença, eu vou ter muito mais do que o ruído, vou ter ainda muita informação de alta frequência, preciso remover mais e mais, mas vou colocar aqui para vocês uma outra forma, mais simples, bem simples mesmo de produzir um filtro que faz enhancement de ruído. Imaginem o filtro da mediana, lembram dele? O filtro da mediana é um filtro para remoção de ruído, eu vou para cada região, para cada pixel, eu pego a região em volta dele, e aí eu ordeno esses caras ali por similaridade, né, e aí o seguinte, ruído é algo que tende a ser diferente do padrão, uma ordenação como essa, ele tende a se encontrar nos extremos da distribuição. Se eu pego o elemento mediano da distribuição, como cor representativa daquele pixel, opa, então eu tendo a reduzir ruído, eu tendo a tirar aqueles caras que são estranhos, são outliers. Então a gente pode agora pensar num filtro baseado no filtro da mediana, onde nós vamos fazer o seguinte, eu vou encontrar a mediana e aí eu faço o seguinte, eu subtraio daquele pixel central o valor da mediana. E com isso, então, eu vou estar representando essas variações. Quando tem um camarada bem estranho ali com respeito ao valor típico, certamente vai ser diferente também da mediana, e aí quando eu retirar, fizer essa subtração, eu vejo a diferença dele naturalmente para a mediana. Então é uma forma de fazer isso aí. Mas percebam como a gente consegue identificar com algo tão em princípio simples uma foja que visualmente, olhando, observando apenas a imagem, eu volto aqui um instante, é muito difícil de se perceber. Então vamos lá. Agora, um outro exemplo. Voltando ao caso da fotografia desse ambiente que nós mostramos anteriormente e na qual foi introduzida uma estátua e, neste caso, foram utilizadas técnicas de computação gráfica para simular a iluminação. para que a gente pudesse ter um efeito como esse. Não é algo arbitrário. Então técnicas de computação gráfica foram utilizadas para fazer isso. E para tal, este objeto foi simulado num ambiente onde havia então uma abertura, a fonte de luz então aqui, etc. Se a gente aplicar um filtro ou uma técnica como a que a gente mostrou anteriormente, vamos ver o que a gente obtém. Algumas coisas saltam aqui aos olhos. Primeiro, a gente tem uma sombra com umas cores muito diferentes daquilo que o resto da cena mostra. Notem, por exemplo, se a gente comparar essa sombra com aquela outra região que eu estou agora apontando que caracteriza a sombra deste móvel aqui sobre o piso da sala. Então, notem qual é o padrão de sombra produzido no contexto originalmente e nesta, ao ter introduzido esse elemento sintético, a gente acabou também produzindo, introduzindo uma sombra que tem uma característica diferente das sombras originais daquele ambiente. Ok? Então, a propósito, notem, né, que a gente está sempre buscando coisas que chamem a atenção, que sejam diferentes do padrão. Outra coisa que eu espero tenha chamado a atenção de vocês é o fato de que, olha aqui, nesta região temos um retângulo, uma região retangular com características diferentes do ponto de vista de ruído. Vou até remover a seta aqui para que vocês observem. Mas chama ainda mais a atenção o fato de que temos essa estrutura retangular e, se nós voltarmos à cena original, olha a surpresa, aquela região retangular estaria por aqui, mas nós temos um ar gráfico nesse portal. Observe o seguinte, quando a cena sintética foi construída, foi modelada para fazer a renderização desse objeto para depois introduzi-lo aqui, certamente havia um elemento retangular ali que participou desse, foi renderizado junto com tudo isso, talvez até tenha simulado o portal, mas não foi levada em conta, por exemplo, essa estrutura aqui. De qualquer modo, tinha algo diferente que cobria tudo isso aqui, claro, diferente do Pokémon e de outros elementos. voltando àquele ponto lá para mostrar o retângulo. E isso, então, é um elemento de suspeição que sugere que esta foto, esse elemento aqui, desculpa, essa imagem, não é essa foto, esse elemento como um todo, ele foi forjado. nessa coisa, temos um padrão de sombras muito diferente do restante, como esse padrão de sombras está associado a esse objeto, isso sugere que este objeto como um todo também aqui não é parte da cena original. Se a gente for observar o padrão aqui do ruído, vejam que a gente tem um padrão de cores nesse ruído que é também diferente do restante da cena. Mas ainda assim, de certo modo, bastante semelhante. É diferente, mas não é tão, não distorce tanto quanto esta sombra e quanto esta região escura aqui. Ok? Então, com isso, eu espero que tenha ficado claro aí essa ideia de como utilizar o ruído a nosso favor. O ruído presente nas imagens e conforme a gente já comentou, a imagem sempre tem ruído. Eu passo agora então a discussão da segunda técnica que é também bastante poderosa e muito simples que se chama Arrow Level Analysis. E vocês vão poder avaliar a autenticidade de imagens sem precisar programar uma linha de código, por exemplo, só utilizando um software de manipulação de edição de imagem apenas para salvar a imagem e calcular a diferença. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, eu tenho aqui esta fotografia, é um JPEG, eu vou chamar esta fotografia de A, ela é original aqui, e eu tenho uma versão dessa imagem A que foi obtida simplesmente salvando, carreguei a imagem no Photoshop e mandei salvá-la com uma qualidade 9, é uma qualidade relativamente alta, né? Então, e eu vou chamar esta imagem de B. Se eu agora pegar as duas imagens, subtrair B de A, olha o que que eu obtenho. Eu obtenho uma, e isso aqui é o seguinte, é a diferença, o valor absoluto da diferença de cada pixel escalado 100 vezes, porque os valores pequenininhos é ficar numa imagem muito pouquinho, né? Ficar muito escuro, a gente não ia conseguir distinguir de preto do zero, se fosse um, dois, três, etc. para que ficasse mais evidente, eu amplifiquei o valor absoluto dessa diferença multiplicando por 100. E observem o seguinte, esse, apesar de ser uma qualidade alta, ela ainda não é igual à original. Houve compressão JPEG aqui, em cima da compressão que já existia, porque eu tenho uma qualidade que é inferior à original, muito embora nem tanto, né? Do ponto de vista visual, uma expressão visual, essas duas imagens parecem idênticas, mas olha aqui, essa questão das arestas e essas diferenças tem a ver justamente com aquelas regiões lá associadas aos bloquinhos do JPEG. Notem, nas regiões aqui de alta frequência, como eu comprimi mais, eu tive que jogar fora mais algumas coisas, simplificar a representação e com isso a gente percebe o seguinte, esta imagem não é igual à original, certo? Se eu tivesse feito a diferença de A com A mesmo, eu imagino que vocês entendam claramente que A menos A igual a zero multiplicado por 100 continua sendo zero e fica tudo preto. Note que uma operação simples como essa me sugere como identificar forjas. Então, vou repetir, o raciocínio é muito sutil, mas ele é extremamente importante. Dado uma imagem, se eu salvar essa imagem e calcular a diferença entre as duas, pegar o valor absoluto e analisar isso, deve ter acontecido perdas e, portanto, isso vai ficar evidente. Ok? Tá. Então, tem uma outra questão muito importante aqui. Essas duas imagens, eu diria para vocês, elas são visualmente indistinguíveis. Eu vou agora fazer a seguinte coisa. Dada a imagem original, eu vou construir, aliás, antes disso, eu vou salvar essa imagem agora, novamente, mas com uma qualidade mais baixa, ou seja, com um nível de compressão maior, eu tenho mais perdas. Bom, eu imagino que a esse ponto vocês concordem que se a gente fizer a mesma coisa, fizer a subtração lá adiante, vai dar uma diferença maior. Mas vamos lá, eu salvei essa imagem aqui, com essa qualidade 5, e ainda parece semelhante à original. Difícil encontrar algumas coisas aí de diferença. Então, eu criei uma imagem que é uma composição dessas duas. Eu peguei a imagem original, a primeira metade, a metade da esquerda dela, e coloquei aqui. Peguei a segunda metade da imagem com qualidade mais baixa e complementei lá. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente tem algo que, opa, é difícil perceber então alguma coisa. Essa imagem é metade e metade. A relação das cores aqui indica quem veio de onde. Ok? Tá. Vou pegar esta imagem original e vou subtrair dela a composição. Notem que, notem entretanto, o seguinte, para poder ter ali a composição, eu precisei salvá-la, né? E aí, tive que, ao salvar isso aí, ter essa etapa de compressão JPEG associada. E daí, vejam o seguinte, quando a gente calcula então a diferença do mesmo modo, certo? O que que a gente tem? A gente tem nesta primeira parte que era uma cópia da original, mas porque eu precisei salvá-la novamente, houve alguma perda, eu tenho alguma diferença. Para a outra que eu salvei com uma qualidade muito inferior e que, portanto, que sofreu bastante perda, as diferenças eram bem maiores e isso fica evidente neste caso. Ok? Então, o que nós estamos observando aqui é a diferença entre essas imagens aqui revela as variações de compressão, os artefatos de compressão JPEG. isso sugere o seguinte, peguei a original e fiz a diferença com essa composição, mas então, imaginem agora o seguinte, que eu posso, e a propósito, isso não deve ter sido surpreso para vocês, então vamos considerar agora o seguinte, eu deixo de fora a original porque quando a gente vai analisar uma imagem para tentar verificar se ela foi falsificada ou não, se ela foi forjada ou não, eu não disponho em geral da original. Eu tenho apenas uma imagem, o juiz pergunta, olha, essa imagem aqui, ela é original ou ela foi forjada? Usando agora o raciocínio que nós fizemos nos passos anteriores, nos slides anteriores, a gente pode pegar a imagem que é uma composição, repito, 50% aqui do original, 50% salva ali com aquela compressão no nível 5, qualidade 5 lá do JPEG, sabe? Eu vou pegar esta imagem e vou só salvá-la novamente. Então, esta é a imagem que é a composição não mais original e eu vou salvar essa composta. É como se o juiz me desse uma imagem A, que é essa composição e ele quer saber se isso é verdadeira ou não, eu vou fazer o seguinte, vou salvá-la com uma qualidade X qualquer, aqui nesse caso, 7. É uma qualidade superior a 5 que está associada à porção direita dessa imagem, mas é algo inferior ao que o original deveria ter. lembrando até que esse original já foi salvo uma vez, a gente já perdeu um pouco, vocês lembram, que para gerar essa composição e salvá-la em disco, eu precisei então fazer aquela dupla complexão. Então, vamos ver, o que vocês acham que aconteceria num caso como este? Eu tenho uma situação em que este camarada aqui tem 5 e este aqui é uma coisa muito boa, quer dizer, mas já com alguma perda, este aqui era aquela coisa muito boa, mas perdeu mais um tanto por conta dessa compressão 7 e eu tenho aqui um camarada que era 5 e eu agora ainda comprimi novamente. Então, vamos ver o que acontece? Num caso como este, há diferenças dos dois lados, diferenças consideráveis, é porque este camarada que antes tinha sido um original salvo uma vez, eu agora joguei fora mais um tanto de detalhes ao fazer o salvamento com a qualidade 7, isso se revela aqui. Bom, eu tenho a situação que antes eu tinha algo que era 5, e eu ainda joguei fora mais uma parte, mais essa nova compressão, e isso é caracterizado aqui nessa segunda metade. Ok? Show de bola. Então, bom, aonde isso nos leva? Vamos ver o que acontece se eu salvar, sair pegando essa composição e salvando com diferentes níveis de qualidade fazendo a diferença. Vamos ver o que acontece. Fizemos para 7, quem sabe eu faço para 5. 5, se vocês lembram, é a qualidade com que foi salva essa primeira metade aqui, certo? Tá, então, vou aplicar o mesmo salvamento com esta com essa qualidade 5 aí, e vou fazer a diferença. Nota que aqui, eu repito, a composição era original nessa primeira metade e já tendo salvo uma vez, então, eu perdi um pouco, né? Naturalmente, quando eu aplicar a qualidade 5, eu vou perder um monte, porque esse cara aqui era originalmente bem bom, e esse outro já tinha qualidade 5, então, se eu salvar com qualidade 5, eu possivelmente estou perdendo muito pouco, só um pouquinho daquela dupla compressão, vamos ver o que acontece, uau! Conforme nós esperávamos, aconteceu exatamente isso, a ex-camarada, repito, originalmente era 100%, era a imagem original, perdeu um pouquinho por conta de ter o salvo, então, a dupla compressão JPEG lá, jogou um pouco de informação fora, a ex-camarada aqui era 5, e aí eu peguei a cópia dele lá, e opa, 5 aqui, joguei muita coisa fora, 5 já era 5, não tem muito mais a perder, então, a diferença ficou bem grande, e a diferença onde a qualidade igualou ao que foi colocado aqui, ficou pequena, e isso nos dá uma mensagem extremamente importante, que é o seguinte, não apenas, não apenas a gente consegue descobrir com isso, com um experimento assim, que essa imagem, na verdade, é uma composição, mas, nós ainda conseguimos identificar qual era o nível de compressão utilizado no elemento que foi colocado ali naquela imagem, uma técnica extremamente simples, assim como também a implementação do noise enhancement, extremamente simples, mas que mostram para a gente, é como se a gente estivesse fazendo ali um raio x dessas imagens e analisando e extraindo informação importante, para dizer se essa imagem foi adulterada ou não, foi, alguma coisa foi inserida naquele contexto ou não. Vamos lá, nota o seguinte, que se eu cheguei no 5, que era aquele nível de compressão e aí as coisas ficaram de tal modo que a diferença ficou bem pequena na segunda metade, na metade direita da imagem. O que aconteceria então se eu continuasse baixando o nível de qualidade? Ora, naturalmente a diferença entre um original, salvo uma vez, perdeu um pouquinho, com algo que vai perder até nível 4, a gente deve esperar que seja grande, certo? E onde antes era 5 e eu baixei a qualidade para 4, eu também vou perder coisas aqui. Então, vamos ver o que acontece? Ok? Notem que as diferenças são maiores aqui, do lado esquerdo, porque daquele que eu havia perdido só um pouquinho, agora eu joguei fora com uma qualidade mais baixa, 4, então as diferenças em cores aqui mostram isso, preto, quanto mais escuro, mais próximo de zero. Então, notem que é uma técnica bastante simples, mas bastante intuitiva. No resumo da ópera, considerando técnicas de composição que são bastante sofisticadas, como essas aqui, inclusive técnicas para fazer remoção de sombras suaves, para fazer de-hazing, ou seja, tirar fog de imagens, existem técnicas para fazer isso, técnicas que inserem objetos, fazem reiluminação, morphing, alphamating, a gente viu lá, a gente vai inserir utilizando um mapa de opacidades, é algo extremamente difícil da gente detectar visualmente, se a gente filtrar imagens com filtros edge-aware, vocês já sabem como se trata, seamless cloning, que é coação image editing, para todas essas técnicas aqui, que eventualmente são difíceis às vezes da gente identificar eventuais alterações, uma combinação ou o uso de quatro técnicas bastante simples, CFA, analisar color filter array, a dupla compressão JPEG, que apesar de eu não ter discutido aqui, mas vocês já perceberam o espírito da coisa, como é que é, se eu salvo e salvo novamente a uma dupla compressão, error level analysis, que a gente discutiu, e a questão da amplificação de ruído, essas quatro técnicas aqui, elas são suficientes para identificar forjas com todos esses elementos, onde aparece a bolinha verde aqui, é que a técnica ela permite que a gente visualmente identifique o tipo de forja, então, por exemplo, com aquela técnica de amplificação de ruído, a gente consegue então identificar facilmente várias desses elementos, com o error level analysis, a gente consegue, por exemplo, identificar situações como as que eu escrevi para vocês, trago um elemento de uma determinada imagem, que tinha, que fora salvo com um certo nível de compressão já está pego, insiro numa outra imagem, opa, ah, e se ela se tivesse vindo de um PNG, não tem problema, teria algum nível de compressão que seria diferente eventualmente da imagem hospedeira, e aí quando eu colar aquilo lá e salvar as diferenças, vão ficar evidentes também. Bom, o mais quer dizer o seguinte, olha, ela pode detectar, não existir casos em que você consegue detectar isso visualmente, deixa clara essa coisa, em outras situações pode ficar em dúvida. Existem outras situações, outros elementos para os quais a dupla compressão JPEG nos informa isso, e o caso do Color Filter Lane, lembra lá, o alphamating é bastante sofisticado, a questão do ruído já não se presta a isso, mas o fato de, opa, quando eu colo aquela imagem lá que é a nível de subpixel, a cada elemento ali, os pixels, o RGB dos pixels que eu inseri, agora, eles não conseguem ser explicados, por exemplo, como aquela combinação linear de pixels vizinhos, tá? E assim vai. Bom, então, com isso, chegamos ao fim da nossa introdução a técnicas de Image Forensics, e o que a gente tem que deixar como mensagem, o que eu gostaria de deixar como mensagem que é muito importante para vocês, é que nós dispomos de um conjunto de técnicas para fazer composição que conseguem produzir resultados bastante impressionantes, que são extremamente difíceis de se detectar quando a gente utiliza apenas inspeção visual. E essas técnicas de composição, elas acabam sendo utilizadas por pessoas, às vezes, mal intencionadas, às vezes, não, é só fazer uma composição para seu uso próprio ali, etc., mas, muitas vezes, elas são utilizadas de maneira inestrupulosa. E isso, conforme eu já mencionei, acaba criando essa corrida entre os produtores de forjas e as pessoas que estão tentando detectar e prevenir as tais forjas. Bom, uma boa notícia, entretanto, é que a gente viu que as técnicas que estão disponíveis, elas já nos permitem enfrentar esses problemas aí, em casos bastante difíceis mesmo. Existem técnicas baseadas na análise de traços de aquisição, de compressão e também de ruído. nós mostramos duas técnicas bastante importantes aqui para a gente, no caso, análise de ruído e as análises de compressão, no caso, do ELA, o ELA. E uma outra observação também que é importante mencionar é o fato de que esse é um campo ainda relativamente novo, precisa de padronização, mas entendam que a sua relevância vai ser cada vez maior na medida em que a gente dispõe de imagens, imagens, imagens e vídeos e vídeos e vídeos em quantidade cada vez maior, com técnicas aqui de composição e de alteração de imagens cada vez mais sofisticadas e lembrando que imagens costumam ser utilizadas assim como vídeos, como elementos de provas em julgamentos, em questões que são extremamente importantes para definir o futuro das pessoas. Se o indivíduo vai ser condenado ou não e portanto é preciso produzir ferramentas eficientes, confiáveis para identificar esse tipo de situação. Ok? Bom, então isto conclui a nossa introdução à análise forense de imagens. de imagens. Obrigado.